Bom, gente, bem-vindos a mais um vídeo e tô aqui trazendo pra vocês esse joguinho bem bonitinho que eu encontrei. Na verdade, eu tô pra gravar esse jogo há muito tempo, o nome dele é Yonder. Ele é meio que uma mistura de Animal Crossing com Zelda Breath of the Wild. É um jogo de alguns anos atrás, acho que é de 2017, se eu não me engano. Eu já trouxe uma gameplay... não uma gameplay, eu fiz um vídeo uma vez que eu coloquei esse jogo aqui como fundo de vídeo. O encontro desse jogo aqui é o seguinte, a minha ali, tá vendo? Aquilo ali é a minha fazendinha que eu já montei. Mas eu tô bem no começo do jogo ainda, deve ter jogado, sei lá, uma meia hora, uns 40 minutos, não sei. Daqui minha fazenda do Campo Sul, de Campo do Sul. E você tem que fazer algumas missões aqui. Isso aqui são minhas missões que eu tenho no momento, aqui já tem as que eu completei. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, pra minha fazenda, fazer amizade com o Groove. Um Groove, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é o bestiário. É esse animal aqui, e você encontra ele facilmente andando ali na frente, ó, sabe? Já tem uns ali. Pra fazer amizade, eu tenho que selecionar, acho que essas sementes aqui. E oferecer pra eles. Ou não, na verdade eu tenho que criar sementes de cílios, não é semente. É isso mesmo, tava até ali nas minhas missões, ó, se você olhar ali no cantar, cria sementes de cílios. O problema é que eu não sei como é que cria uma semente de cílio. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa. Semente de cílio. Semente de cílio. Pedra e flor de cílio. Beleza, eu tenho esses isens. Agora, aonde cria? Você deve estar se perguntando. Eu também estou. Eu acho que é lá na cidadezinha onde eu tava, deixa eu ir lá ver. Ó, quando eu pulo aqui, ó, ele abre um guarda-chuvinha. Esses bichos não me atacam, eles são bem mansos. Ah, é, só eu vim aqui no menu mesmo e apertar o que ele cria. É só apertar A que ele cria, nem vi ali o botão ali embaixo. Beleza, já criei três aqui, deixa eu voltar lá. Começou a chover no jogo. Tá começando a escurecer também. Deixa eu ver que horas são. São quatorze horas aqui no jogo. Tem que passar muito rápido aqui. Agora eu acho que eu tenho que vir no meu... Aqui, dar item. Eu não vou dar pra esse aqui, não. Vou dar um pra mim que esteja mais perto da minha fazenda. Ó, esse aqui tá bem pertinho. Acho que esse aqui é o melhor pra eu fazer isso. Oi, colega. Tá, eu acho que aí, a partir do momento que eu dei uma fruta pra ele, ele começa a me seguir. Eu já dei um negocinho sem querer pra um porco uma vez, ele começou a me seguir. Vamos ver, vem cá, vem cá. Não sei o que animal é esse. É tipo um búfalo misturado com... Sei lá o quê. Deseja adotar o Groffler? Sim, tá. Yay! Nossa, que Groffler fofinho. Não se preocupe, eu estarei aqui pra cuidar dos animais que você adotar. Certifique-se de dar uma olhada periodicamente pra coletar os vens que estão se produzindo. Não se esqueça. Se você quiser construir mais na sua fazenda, vai precisar de ajuda de um carpinteiro. E, missão concluída. Fiz amizade com o Groffler. E já tá escurecendo mesmo, já são seis da tarde aqui. O jogo fica de noite. Deixa eu ver, tem uma missão ali. Tá, esse aqui eu não consegui esses úteis itens ainda, nem sei como é que conseguem. Esse aqui falta falar com o Sly McWiley. Falaram que ele tava perto da praia. Deixa eu tentar ir lá. Ó, aqui tem uma nova missão também com esse cara. Deixa eu falar. Ah, ele aqui. Olá, você é o viajante que foi varrido pela costa mais cedo, né? Não é de se admirar, você parece bem fraquinho pra mim. É importante ficar forte e saudável. Você precisa ser musculoso como eu pra cortar ferragens o dia todo. Aqui, pega essa força e me mostra que você é capaz. Vamos lá. Peguei uma foice, selecionar ela aqui. Descobri uma semente misteriosa. Tá, eu já peguei mais de 20 aqui. Eu tinha que pegar só 10. Agora é só entregar aqui pra ele. Beleza, missão concluída. Agora sim. Pera aí, tem uma missão aqui. Deixa eu ver quais são os detalhes da missão agora. Falar com o Mestre Low. O Mestre Low, ele fica ali naquela cidade. Não sei se isso é bem uma cidade. É bem, sei lá. Parece ser só uma fazenda grande. Deixa eu falar aqui com ele. Bom trabalho. Espero que esteja se sentindo um pouco mais confortável agora. Entre e durma um pouco. Amanhã você deverá explorar um pouco mais a Gêmea. Gêmea é o lugar. É o nome dessa ilha. Sei lá, esse continente. O que é isso? Quem sabe você talvez encontre informações sobre os colegas que se miram do navio. Ah, é verdade. No começo do jogo, tinha um navio. Eu tava no navio. Aí caiu um raio no navio. Aí eu vim parar na praia. E aí o pessoal me ajudou. Aí eu encontrei esse bichão ali. Aí eu capturei alguns espíritos. Esse bichinho que voa aqui do meu lado, ele é um espírito. Ele fica me ajudando a dissipar escuridões. Tem uma missão que é dissipar escuridão. O que será que é a interrogação ali em cima? Não, depois eu vejo. Deixa eu ver qual é a missão de agora. Aí ele falou comigo de novo. Ele disse que precisa usar a minha bússola dos espíritos e encontrar o caminho para a origem. e para a minha origem. Aí ele, eu acho que é aquele bichão preto que apareceu rapidão. Como se fosse no sonho dele. Aqui eu posso quebrar essas pedras também. Pra pegar a pedra. Então, eu vou lá. Eu aperto esse aqui e ele aponta pra onde eu devo ir. No caso, em relação à missão. Tem uma raposa aqui. Raposa parece aquele cachorro salsicha. Isso não é raposa. Isso é um panda. Eu não sei se é uma raposa ou um panda vermelho. Eu posso subir ali e ver o que está rolando. Ah, é um negócio que tem que precisar, que está coberto de trevas. Eu tenho que vir aqui e limpar as trevas. Aqui eu preciso de seis espíritos. Eu só tenho três. Então, não vai rolar por agora. Aqui eu posso ir pegando esses itens no caminho. Ei, aqui... Ah, aqui vai. Aqui precisava só de três espíritos. Eu já tinha. Sementes de ervas. É mais pra lá. Mas aqui tem alguma coisa. E aí, eu sei como tem sido um começo difícil pra você. Embora eu não tenha muito a oferecer, eu gostaria que você ficasse com a minha picareta reserva. Não precisa pagar. Beleza, ganhei uma picareta. Na verdade, não. Quebre rochas e prospere. Ah, era só isso numa missão. Novo animal. Descoberto. Scrumbling. Aonde? Cadê esse animal? Que animal é esse? Isso é um esquilo. Onde é que eu vi ele? Ah, aqui ele. O Scrumbler. Nossa, vai acabar o dia e eu não cheguei lá. Ei, pra onde a sua bolsa está apontando? Eu não me lembro desse lugar. Aconteceram umas coisas ruins por lá. O céu foi devastado e as trevas começaram a aparecer. Foi péssimo. É por isso que nenhum de nós, povo do espírito, pode ir pra casa. E aí, que tal irmos até lá e ver se podemos fazer alguma coisa? Lembro de uma vila perto, onde tinha passeio de balsa para a ilha. Nunca a visitamos. Ai, quase que eu caio. Bom, eu não sei pra onde ir agora. Falei com o Rex. Ah, ficou uma setinha ali. É você? Não, você é Edmund. Não, acho que é mais pra lá ainda. Mas aqui ainda deixou que me dá um pouco de sono. Nossa, tô quase dormindo aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui que é o Rex. Sinto muito. A balsa não está em funcionamento agora. Eu estava cruzando o canal quando percebi que minhas botas estavam molhadas. Eu quase afundei. Desculpa, mas a menos que a guilda dos carpinteiros conserte a balsa, não posso te ajudar. Então é isso. Entrar para a guilda dos carpinteiros. Bom, eu não sei como entrar para a guilda dos carpinteiros agora. Então eu vou só ficar de boa e terminar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Eu pretendo, sei lá, talvez eu traga mais vídeos desse jogo aqui. Quem sabe fazer uma minissériezinha dele. Seria bacana, hein? Enfim. Até a próxima, pessoal. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.